Eu faço tudo, eu gravo, eu edito, eu posto, como é muita coisa para fazer, por isso é que eu não tenho muita intimidade com o Instagram, porque a minha intimidade é com o YouTube, o seu passado de editor te ajuda a editar os vídeos também, né? Me ajuda, me ajuda muito nisso, claro, mas o Instagram, por exemplo, que eu não entro, eu tenho uma página no Instagram e as pessoas ficam me cobrando, colocam os vídeos lá, eu não sei nem como coloco o vídeo no Instagram, eu falo, não, eu vou, eu vou começar a entrar lá e colar. Eu acho que você devia, eu curto muito o Instagram. É, eu vou começar a colocar vídeo lá, eu vou dar uma estudadinha nele aqui. É, pena que não monetiza, viu Silvio, não monetiza, mas o YouTube monetiza, né? É, mas também a monetização é tão pouca que também não interessa muito, também se monetiza ou não monetiza. Mas sempre paga algum boleto, né? É, claro, claro, dá para pagar, dá para pagar algum boleto, mas a monetização é muito pequena. É muito pequena, realmente. O Silvio, você falou em moviola, eu acho que só eu e você sabemos o que é isso, né? Porque quando eu comecei na TV Globo, a gente saía com filme, a gente saía com, sei lá, 100 pés, 200 pés, alguma coisa assim, eu não me lembro. 16 milímetros. Mas eu me lembro do script, a gente escrevia, eu sempre fui também editora dos meus vídeos lá. Então eu acompanhava na moviola o montador, né? Eu acompanhava com ele a montagem do vídeo, da entrevista, da estreia de teatro, foi como eu comecei. Então eu frequentava a moviola, né? Mas isso foi, sei lá, no final dos anos 70, ou no meados dos anos 70. Não, é, meados de 70, porque aí começou a entrar, é. Roda, projeta, ativo, sonoro, magnético. É, porque, e a televisão trabalhava era com 16 milímetros. Era em reportagem, era 16 milímetros no jornalismo. Na publicidade já era 35 milímetros e a gente mandava para a televisão em 16 milímetros. Pois é, para você ver. A gente fazia toda a produção em 35 e depois reduzia para mandar para a televisão. E depois a gente entrou para o VT, que era um VTzão, grandão, uma caixa azul enorme. Era meia polegada ou era uma polegada aquilo? Uma polegada, aquela essa da caixa azul era uma polegada. Olha que... Foi essa, foi, aliás, foi gravado, o Castelo Retimbu foi gravado todo em uma polegada. E a edição já era eletrônica. Antes da edição eletrônica, que não tinha edição eletrônica, às vezes, assim, numa emergência, se cortava e emendava com aquele splice tape lá, ou um durexinho, né? Era na tesoura. Mas depois era edição eletrônica. E aí não. Para você ter uma ideia, olha, na novela, na TV Excélsio, de São Paulo, lá nos anos 60, eu cheguei a participar de novelas lá, quando a TV Excélsio gravava a novela na Veracruz, no estúdio da Veracruz em São Bernardo do Campo. Olha! E gravava, foi quando chegou o videotape. Então se gravava um capítulo, do início ao fim, se alguém errasse na penúltima página, voltava da primeira. Ai! Porque não podia editar. Era um terror, era uma tensão, era uma tensão pior do que alguma coisa ao vivo. Algum teatro ao vivo. É pior do que o teatro ao vivo. Porque não teatro ao vivo, você está no palco. Sempre ouvia. Esqueceu o texto, errou, improvisa daqui, improvisa dali, o outro ajuda, tal, tal, e arruma tudo e segue. No tape não tinha jeito, porque tinha um tempo para ser cumprido pelo tamanho do capítulo. Então errou lá, não dava para ficar enrolando na improvisação até voltar no texto. Meu Deus do céu! Porque aquela enrolação não podia ser cortada. Então era uma tensão muito grande. Era um filme de terror isso, né? Porque a pessoa que errava, fica numa culpa, né? Nossa! Imagina o elenco, que tinha que voltar na primeira e que entrava, e o cara entrava lá no final. Os olhos, sabe? Faiscava assim, todo mundo em cima. Ai, que horror! Quando errava, ele sofria mais pelos olhares do que pelo erro. Mas era divertido, né? É divertido esse tipo de trabalho. É divertido. Quando a gente gosta, e a gente gosta, eu suponho que você gosta também, né? Claro. E, claro, a gente se diverte fazendo, né? É, depois todo mundo dá risada. Tivemos que trabalhar três vezes mais, mas foi muito engraçado. Agora, você até hoje, eles te escalam na TV Globo, por exemplo, ou você tem que fazer teste? Não, eles me escalam, eles me chamam para participações, né? A única vez que eu fiz um personagem mais longo foi na série Louco por Elas, na última temporada. E aí, eu fui fazer uma participação no primeiro episódio, mas aí ficou muito simpática a participação, porque eu fui fazer um ex-namorado da Glória Menezes, que a Glória tinha um canal no YouTube, a história era, ela tinha um canal no YouTube, e ela juntou os idosos amigos e tal, para fazer um coral, para cantar no programa do Faustão. Essa era a história. E eu era um dos idosos, e era um ex-namorado dela. Os idosos todos, era figuração e tal, e eu era o único ator ali que ia, que eu contracenava com ela, que tinha falas e tal, porque era um ex-namorado. E agradou tanto lá a direção e tal, que esse personagem virou fixo nessa temporada. Então, eu entrei na temporada toda, e não era padre. Não era padre. E aí, eu falei, bom, agora eu fiz um personagem legal, que não é padre, e eles vão me chamar agora para uma participação melhor. Fiquei um ano sem fazer nada, absolutamente nada. Não me chamaram para mais nada. Eu falei, nossa, eu acho que fui amaldiçoado lá. Mas depois me chamaram. Aí um dia me ligaram, falei, Silvio, tem uma participação legal aqui na novela. A novela era O Astro. Uma novela que ia começar. A participação era no primeiro capítulo. Eu fui, cheguei lá, não era padre, eu falei, ainda bem que não é um padre, né? Fui fazer um doente, fiz um doente numa cena com o Tiago Lacerda. Um velho acabado. Acho que ele saiu dali, morreu, e não voltou mais. na novela. Então, e aí depois eu fiz mais um padre ou outro lá, e a última coisa que eu fiz foi essa participação na luz do sol. E como é que você sobrevive entre uma participação e outra? A gente vai vivendo como pode, né? Vamos vivendo como... Esse canal do YouTube, esse meu canal, ele me traz bastantes trabalhos fora. Daqui do Brasil todo, as pessoas ligam, às vezes quer uma leitura de um texto, uma gravação de um texto, às vezes é um comercial, uma publicidade, uma coisa ou outra. Então, sempre eu estou fazendo alguma coisa para fora daqui do Rio de Janeiro, além do meu canal. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo, tem um trabalhinho que aparece, uma participaçãozinha, fora, hoje o mercado está muito diversificado, não é só a televisão, hoje. Já houve uma época em que era televisão, para você fazer alguma coisa, era televisão. Hoje não, hoje tem muita série sendo feita, tem muito longa-metragem sendo feita, tem muito canal fechado, Netflix, Amazon, essa coisa toda, e que tem muita produção rolando. E você está inscrito em todas. E essas coisas a gente acaba. Eu estou em todas aí. Estou em todas. Estou na pista. Quantos anos você tem, Silvio? Semana que vem eu faço 79. Olha só que maravilha. 79. 79. 79. Cheio de vontade de trabalhar, animado. Um rapaz do YouTube, um senhorzinho do YouTube, um garotão do YouTube, e lá vai você. Então, Silvio, vamos em frente. Esse ano é um ano político, um ano essencialmente político. E você vê que as participações, os seus vídeos que têm uma conotação política, eles têm mais visualização. Fazem mais sucesso, como a gente diria antigamente. Hoje a gente fala em visualização, mas antigamente era sucesso. Era sucesso, exatamente. É que eles... Está aí, a cabeça das pessoas está fervendo com essa coisa da política. Então, qualquer coisa que você coloque de política vai mexer com o pessoal. Os que são a favor e os que são contra. Então, dá uma crescida, realmente. E você tem muita gente contra? Quando você fez o ar de voz, por exemplo, apareceram os haters, as pessoas falando mal, querendo cancelar você. Não, agora... Sabe que agora, eu acho que eles já se acostumaram, os que são contra, ou se acostumaram ou saíram fora. Porque não tem tanta rejeição assim, não. Então, nesse aí mesmo... Não tem nenhum dislike nesse vídeo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo do meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like, se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.